Vem, junto, vem, junto, vem, junto, vem, junto, vem, junto, vem, junto, vem, vem, e agora troca um pouco deita e usa o senta, então quando você chamar junto ela vai fazer o junto você pode fazer deita se ela deitar você fala assim e aí já entrega ela tá deitando porque tá esperando Deita, senta, senta, quando ela levantar você paga, isso Sol senta, sem beijinho, sem mais nada tá Aí, paga, aí, muito bom Junto Deita, senta Aí Arruma a mão tá, você pôs a mão pra trás, depois traz pra frente, que é pra ela vir pra frente, senão ela fica muito lá atrás Isso, aí Muito bom Né, Nick? Você tá indo direitinho, né, Nick? Sim Ó, agora eu vou pedir pra você fazer assim, ó Você vai chamar a Nick No junto Aí você vai girar 360 graus Quando ela completar você paga Fala junto E gira de novo Tá No exercício do junto Quando você fala junto o cachorro tem que seguir pra onde você for, tá Nick 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 Ó Junto Aí eu vou dar um passo pro lado, ó Ela tem que vir comigo Eu giro Ela tem que girar comigo Tá Isso Girou A sua mão tá mudando de lado É assim O tempo todo Isso Faz de novo Só gira Não anda pra frente, não Você tá andando pra frente Você gira parada Isso De novo Isso É isso aí Só que você paga com a mão pra frente, tá Não paga aqui atrás, não Paga sempre com a mão pra frente Isso Tá longe Um passo pro lado Junto Isso Tá longe Tá bom nada Tem que fazer direitinho Aí, tá bom Junto Aí De novo Junto Aí Junto Girou Girou Vira a mão, ó A mão sempre assim Isso Tá longe Ó Ela tá de lado, tá vendo? Não paga Sem beijinho Isso Aí Ó Dá um aqui pra mim Você viu que ela ficou de lado A sua mão vem aqui, ó Niki Ó Lá atrás E volta aqui, ó Ela sempre pega por aqui Pela ponta da mão Ela tá ficando perdida Porque a sua mão Tem hora que tá assim Tem hora que tá assim Tem hora que tá assim Por isso que a mão tem que ser Sempre do mesmo jeito Olha como ela fez agora Certinho Paga ela Muito bom Tá Tudo isso, ó Você já tá com a mão errada de novo Isso Tá errada a mão Isso Ó Aí vai a mão pra lá Pra trás E volta É Assim mesmo Tá errada a mão